Com certeza, duas semanas atrás nós recebemos aí a visita de dois integrantes da torcida, o Bruno e o Ricardo. Estiveram nos procurando, perguntando se haveria algum problema. Nós ficamos até surpresos, ao mesmo tempo muito contentes com a iniciativa desses jovens de Campo Morão. Na verdade, eles já faziam parte da nossa torcida, sempre estavam ali atrás do banco, incentivando, gritando, torcendo. E apoiando o nosso basquete. Só que agora eles resolveram se organizar, criaram aí a raça moroense. A gente vai, dentro do nosso possível, apoiar essa torcida, apoiar a todos os membros que adentrem, que façam parte dessa nova torcida de Campo Morão. A gente espera que dê certo e que eles possam nos ajudar rumo à nossa caminhada, rumo ao NBB. Raça Moroense, obrigado pela força, que Deus o abençoe e nós vamos estar juntos aí na Liga Ouro, rumo ao NBB.